Fala aí, galera! Bem-vindos de volta ao meu canal! Hoje vamos falar sobre um filme que me introduziu ao que eu amo até hoje, que são vampiros. Vamos falar de A Entrevista com o Vampiro. Publicado em 1976, o livro é o primeiro da série das Crônicas de Vampiro, escrito por Anne Rice. Algumas curiosidades sobre o livro é que Anne Rice relata que ela escreveu esse livro em apenas uma semana após perder sua filha por leucemia, que é meio que retratada na personagem Claudia. O livro foi adaptado para a Tremona em 1994, com o elenco de Brad Pitt do Clube da Luta, Minha Eterna, Mary Jane, Kristen Dunst, António Bandeiras, como o vampiro Armand, e o meu crush eterno, como o vampiro Lestat, Tom Cruise. Anne Rice também escreveu o roteiro do filme e acompanhou a produção. Ela teve uma grande decepção ao descobrir que o ator escalado para fazer o Lestat era o Tom Cruise, afirmando que ele era apenas um mostinho bonito, sendo sua preferência o ator Rutger Hauer. Tanto que no livro A História do Ladrão de Corpos, em uma frase de Lestat, ela indica isso. Mas quando ela viu o desempenho e a dedicação de Tom Cruise como papel, ela mudou de ideia e depois elogiou o ator. O filme rendeu duas indicações ao Oscar, por Melhor Direção e Melhor Trilha Sonora. A Kristen Dunst, Minha Mary Jane, Eterna, óbvio, também foi indicada a um globo de ouro por Melhor Atriz Coadjuvante. O filme inicia-se com um jovem repórter entrevistando o Louie, que é o personagem do Brad Pitt. Ele relata como era sua vida triste e amargurada antes de virar um vampiro, como ele foi conhecer o Lestat e como ele foi transformado, também contando os seus medos de ter que tomar vida humana para continuar vivo. Logo depois, ele relata como a vampirinha Cláudia veio ao mundo. Ele também conta sobre suas viagens à procura de outros vampiros como ele e como o vampiro Armand respondeu algumas de suas perguntas. Os personagens do filme são bem emocionantes. Você consegue amá-los e odiá-los tudo ao mesmo tempo. A fotografia é surpreendente para um filme tão antigo. E as roupas de época são maravilhosas. Simplesmente te dão um gostinho de quero mais. A história foi bem fiel ao livro. Bem, a autora ajudou, né? Enquanto você assiste ao filme, você não cansa visualmente. E você sempre espera o pior para acontecer. Sempre. O personagem do Brad Pitt, em certas horas, meio que me deu raiva. Do tipo que eu pensava Mas então, por que você se tornou um vampiro, seu animal? Mas, ao mesmo tempo, eu consegui compreender o seu ponto de vista e logo depois eu até entendi o porquê da sua preocupação de ter virado vampiro e, infelizmente, ser imortal. E agora é o meu lado fangirl falando, tá gente? Me perdoem. O Tom Cruise, como o Lestat, foi maravilhoso, excitante, louco, sádico, psicopata e tudo mais. Ele conseguiu retratar o Lestat perfeitamente. E com isso, mostrando por que ele é um dos vampiros mais amados da Telona. E, na verdade, na literatura. Bem, se você for fã da Anne Rice, acho que você concorda comigo mesmo, né? A minha eterna Mary Jane, não, eu não vou cansar de chamá-la de minha eterna Mary Jane, Kirsten Dust, foi simplesmente ótima em seu papel. O desenvolver do seu personagem durante o filme foi ótimo. O fato de você ver uma criança presa eternamente com aquele corpo mostra como passar do tempo, como ela amadurece e ela consegue reviver isso e mostrar isso perfeitamente para todos que já passou muito tempo, mas assim mesmo ela cresceu. Mas, infelizmente, está presa àquele corpo por resto de sua vida. Entre tudo, a adaptação desse livro foi muito bem feita. E eu acho que todos os autores deveriam participar do roteiro do filme. Eu acho que nisso o roteiro tornaria mais fiel e a aceitação pelos fãs e o público seria ainda maior. Então, galera, por hoje é só. Mas não fiquem tristes, eu prometo que eu volto. Se vocês curtiram esse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, a sua família, com o crush. Nunca se sabe, né? Eles podem ser um grande fã do Vampirula Start.